Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeo novo Salve moleque e mais um vídeo da Liga de Gameplay Sim bora moleque, vim trazer mais um vídeo para vocês aqui Só jogando de boa mesmo né véi E eu vou trazer um esconderijo para vocês aqui véi Vou tentar fazer esse esconderijo muito massa aqui Vocês podem ver até na capa do vídeo né Tô um pouco gripado Mas vamos que vamos lá O esconderijo vai ser aqui na Mimazaki É um dos lugares que é no tonel aqui, nesse tonel Olha cara, já é um drop ali na frente, vou pegar E vou mostrar a vocês o esconderijo né véi Eita pã Vamos que vamos moleque Deixa ver se tem alguma bomba aqui Que eu posso trazer mais outro esconderijo Se quiser pensar eu acho que é de uma bomba já só Só uma Eu acho que eu preciso só de um né véi Mas para mim esse caminhão eu vou mostrar o outro fato era um drop Era um Era um drop e mal caminhão Cara não Caminhão monstro, o que eu chamo de caminhão? Porque é um caminhão? Nada a ver né cara Caraca Caraca Mas galera eu vou trazer esse vídeo aqui né véi Só para jogar mesmo de boa aqui E falar nenhuma merda né véi Que Só estou aliado mesmo com o Free Fire mesmo Que Está vindo diamante 2 véi Desci Desci para a plátina 4 Ah não tem Está vindo cara Não quero que ele me veja Então galera Você pega a bomba já Vem correndo Corre, corre E põe aqui você andando aqui Aqui você andando Você pega e passa isso aqui ó Ó Somente Somente isso Olha o safado ali ó E dá para tirar hein véi Mas vocês não atirem tá bom Está vendo? Dá para tirar véi Meu lema é não atire Porque senão Na ranqueada Isso aqui é só presta para ranqueada véi Não atire Por favor Porque É o O Free Fire Ele vai te matar tá ligado Tipo te banir véi Tipo banir não tá ligado É Vai tipo Morrer O boneco vai morrer véi Para ninguém Mas ele vai morrer Vai ser eliminado da jogada tá ligado E você vai perder bastante ponto Tá ligado Mas dá para tirar Tá vendo? Dá para tirar Então Estou dizendo a você Esse esconderijo aqui é muito topo fácil véi Então E para sair É só você pegar aqui no piquinho aqui ó No piquinho No piquinho do guaximim Aí No piquinho do guaximim moleque Estou com uma bomba gel véi Se você tivesse achado outra Eu traria mais outro esconderijo para você véi Mas só que eu não tenho né O que você achar aqui Não tem mais bomba gel Então vamos jogar mesmo assim Caraca moleque O esconderijo é muito top O que você achar do esconderijo Coloca aí no comentário O que você achar do esconderijo é muito topo fácil E aí O que você achar do esconderijo é muito topo fácil E aí Vamos lá 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 O que você achar do esconderijo é muito topo Baby Maybe you can fake it Vote you never gonna make it Aren't you just gonna take that Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that Oh, girl, you fucking fight it's back Oh, girl, you fucking fight it's back Yeah You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it You can never beat a man, they're better than you face it Thinking that they give a damn, you're not the good straight kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll keep it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you just faked it Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts, they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters With your heads in the clouds, talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth before I do more speak out It's about to head out But you're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? We're gonna take it all back We're gonna take it all back Or will you fucking fight after you? Or will you just gonna take that? We're gonna take it all back You're gonna take that? Or will you really come back If you ain't gonna make it all be fine Transcrição e Legendas Pedro Negri